Seu presidente, deputado, bom dia, bom dia, bom dia, colega deputados, público presente dessa casa, público que nos assiste, nos ouve pela TV e rádio, Assembleia, imprensa aqui presente, funcionários dessa casa. Moção de pesar, requer a mesa diretor da forma do regimento interno que seja encaminhada a moção de pesar aos familiares e amigos de Ana Carolina Chiba da Gama. Moção de pesar, requer a mesa diretor da forma do regimento interno que seja encaminhada a moção de pesar aos familiares e amigos do funcionário público, pastor e secretário da Junta de Serviço Militar de Caraposte, o Samuel Pereira de Souza, falecido dia 5 do corrente mês. Moção de congratulação, requer a mesa na forma do regimento interno para ser encaminhada a moção de congratulação ao atleta Edilson de Ávila Almeida, que disputou no último domingo, dia 31 de março, em Uberlândia, Minas Gerais, sendo campeão na classe 35,5 mil metros, 35,5 mil metros, batendo o recorde brasileiro. É só, senhor presidente.